Olá! Olá! Bom, ela roubou a minha última abertura, mas agora eu já tomei de volta meu canal. Ei, não era nosso agora? Filha, eu sou muito materialista pra isso. Não tinha uma certa partilha que a gente tem que discutir, assim... Cada vez em discutir isso, vamos... Isso é um canal, não um cachorro. Anyways, vamos lá, vai. Já montamos o deck e foi um vídeo que deu muito mais trabalho de fazer do que ficou legal de assistir. Nós já jogamos o jogo! E fomos exatamente no qual a gente esperava. É verdade. Sabe o que você não ficou no top 8? E eu sei. É... só por isso. E agora a gente vai discutir os decks. Isso se chama Dor de Cotovelo. Eu acho que eu sou o mais educado que eu poderia dar pra essa sensação. Sim, Dor de Cotovelo. Ok, vamos ao finalmento, né? Bom, nesse vídeo a gente vai discutir os decks com que a gente jogou. Finalmente a gente vai mostrar as listas, mostrar o que a gente achou deles, como a gente mudaria eles pra continuar jogando. Se eles tivessem alguma esperança ainda, né? Sabe que eu acho que tem? Eu acho que também tem. Eu não sei ainda exatamente o que eu colocaria em cada um, mas eu acho que eles não foram tão mal quanto a gente imaginava. Fato, eu esperava tomar uma surra muito maior. É, assim... E aí a paniquei. Eu acho que ainda a surra que a gente tomou foi muito por causa do metagame da Terra-Média. Porque a gente jogou com muita gente com vermelho, que são decks muito rápidos. Pelo menos eu joguei a maioria das vezes contra decks muito rápidos. O T2 não tá muito rápido? Não faço ideia, eu não jogo o T2! Não, mas eu acho que na verdade o nosso maior problema realmente era não ter consciência do metagame, e num geral também. Não só da loja específica, mas também sobre o que tá acontecendo no standard, num geral. Mas esse é o grande truque na verdade. Você começa a jogar torneios e você perde, você apanha, e você aprende o que tá jogando, e você aprende o que você tem que se preparar, e você cria uma expectativa que você não tem. Porque isso não é intuitivo. Você só vai saber o que tá jogando, os decks, os seus oponentes, quem você vai encontrar, jogando. É, e no lugar que você vai jogar. Por mais que você tenha um metagame geral, assim, de o que tá acontecendo no standard num todo, isso vale pra todos os formatos, cada loja vai ter uma certa característica. Eu não sei muito no caso do standard, mas pelo menos no commander eu jogo muito na spellbox, ele é uma coisa. Quando eu vou jogar com o commander, meu commander em outras lojas, eu sinto reações diferentes do meu deck. Porque eu tô acostumada com certos tipos de oponentes. Eu não sei se eu diria que essa mudança é tão notável de loja pra loja, mas com certeza existem variações em metagame. Só fora de contas, é aquela comunidade que joga de um jeito ou de outro, né? Não, sim, eu não tô falando também, não joga em todas as lojas. Acho que tem uma tendência comum pra tudo. Mas, de uma certa forma, é... De novo, pra você montar um deck, você tem que prestar atenção no que que tá rolando. E foi a grande coisa que a gente não fez. Fala de montar o deck. Vamos a eles? Vamos lá, vamos começar pro seu? Vamos nessa. Então, vamos lá. Por que eu tô com o céu aberto aqui? Prontinho. Pronto, vamos lá. O deck do Elvo, como vocês podem ver aí na tela, né? Mais ou menos aqui. Não sei, de repente eu ponho na tela inteira. A gente vai descobrir. Vai estar uma listinha aqui dos decks. De qualquer forma, o link pra decklist tá aqui embaixo. E aí você consegue ver em detalhes. Consegue botar o mouse em cima, ver a catinha. É, que dá pra você ver tudo. Como a gente quis fazer o deck e tudo mais, né? Bem, vamos lá. Vamos falar como é que foi o seu deck. O deck, basicamente, a ideia que eu segui por ele era fazer uma coisa UG. Eu acho que a tribo Temur de Tarkir tem uma ideia muito boa, que não foi bem aproveitada. E aí, como a gente tava montando deck com as cartas que a gente tinha. É, a gente acabou... Tentei pegar ali, tinha três Kiora dando sopa. Eu falei, porra, Kiora, Kiora é a boa, né? Aí foi. Não, é, a gente foi... Foi uma coisa que norteou a criação desse deck, né? Foi, foi. E lembrando também que teve o seguinte, a gente montou o nosso side no dia. Porque a gente... Meio que esqueceu. A gente me esqueceu do side. Aí a gente tinha algumas cartas pra montar o side. Aí dava aquela raiva que você foi pensando, Ah, mas eu tenho mais 10 em casa. Não! É, acontece. A ideia, no fim das contas, era fazer um win baseado em tempo, ok? Então eu iria ganhar tempo voltando criaturas dos oponentes pra mão, virando as criaturas deles pra conseguir atacar, sempre que possível com o Awaken, pra conseguir encaixar dois de dano aqui, três de dano ali, até eventualmente matar. É, que aí você usava várias cartas, que nem o Clutch of Current, né? Que tem um valor... Exato. Pra dar um... Um retorno pra criatura, e depois você pagava o taxa de Awaken se positivesse. Apesar de um bounce como um feitiço não ser grande coisa, cinco manos pra botar uma criatura e colocar um 3-3 na mesa é interessante. Inclusive ele mandou muito bem. O Rush of Ice eu achei bem mais fraquinho. Eu até nem colocando pra completar a carta com o Awaken. É, é que a gente tava com uma pouca falta de carta de Awaken dentro dessa, né? Sabe o que é pior? Não tem tanta carta com Awaken assim, cara. A maioria é branco. É. Pois é. Então essa que foi a coisa, né? O branco... É mais na cor branca que você vai ter isso. Pois é. E aí a coisa não deu muito certo. É, não ornou. Eu fiquei com a sólida sensação em todos os jogos, eu consegui ao mesmo tempo, eu não tinha criatura o suficiente, e as minhas criaturas eram muito pequenas. É, o que eu acho foi o seguinte, se a gente pudesse escolher hoje em dia, se você quer fazer um deck com matemática de Awaken, vai pro verde e pro branco junto. Sim, verde e branco, e não verde e azul. Diabos tem tanta coisa na coleção pra buscar terreno que eu até tentaria fazer três coisas. Não, aí até daria. A única questão é, eu acho que ficou uma mecânica que ficou sobrando, e ocupou espaço de outras coisas que poderiam ter sido mais interessantes. Pois é. Eu tentei seguir pro lado do Feroz, o herdeiro da... Herdeiro do Mundo Selvagem? Hero of the Wild. É, o Hero of the Wild. Garoto 2-mano-2-2-toque mortífero. Esse aí foi o MVP, esse cara mandou muito bem, usando o Earthen Arms pra crescer, pra fazer com que ele crescesse, e ele ativava o próprio Ferocious, então batia 5-5. Então essa foi a grande jogada. Foi a grande jogada do céu, né? Quem me decepcionou foi o Embodiment of Insight, que eu esperava que fosse a última bolacha do pacote, e eu não comprei ele. Não apareceu? Em nenhum jogo. Mas você acha que é porque só tinha dois no deck, e de repente faltava mais, que nem no meu caso eu coloquei quatro do grande... É, então. O que acontece é que a gente só tinha dois. É. Então, é. É, foi bom, né? Mas se você fosse continuar o deck, você manteria ele? Ah, definitivamente, definitivamente. E colocaria mais, né? A grande, sim. Porque a grande destacada é o seguinte, se você usa o trigger de Landfall dele num terreno que já está desperto, eles se somam. Sim. Porque o Awaken, ele deixa o terreno 0-0 com X marcadores. Aí você pode colocar mais. Como o Embodiment of Insight faz com que o 0-0 vire 3-3, a quantidade de marcadores continua. Sim. Então, dá-lhe porrada. Ah, isso é bem legal. O Embodiment of Spring, que eu esperava que segurasse o jogo no começo, eu suponho que tem muita coisa muito grande no T2. Até teve um jogo que ele me salvou, mas isso é estatístico, não? É, uma coisa ou outra não vai... E a sua carta favorita, Beast Color Savant? Eu tenho um apelido para essa carta que eu não vou falar na frente de uma câmera gravando, mas eu não gosto dele. Meu Deus do céu. Eu achava que ele era ruim, aí eu joguei com ele. Aí foi pior? Ele é pior. Ele é muito ruim. Eu não sei nem o que dizer. Bem, e no final do... No último dia, a gente chegou... Como a gente viu, a gente resolveu orçar os decks de novo, porque a gente tinha orçado os decks antes da Pro Tour. E por causa da Pro Tour, os valores mudaram. A gente descobriu que nossos decks estavam muito abaixo do preço, e dá para a gente colocar umas coisas mais turbinadas. E a Nissa que você colocou, a Nissa de Origens? Você achou que ela funcionou ou ela nem apareceu? Deve ter funcionado. Deve? Deve ter. Não apareceu em nenhum jogo, mas após que ia... Ela teria funcionado se ela tivesse aparecendo. Ah, pera! Ela apareceu em um jogo sim! E aí eu perdi. Porra, Nima. Faz três semanas, ela busquei um terreno e dei nada. O... Qual o nome do camarada que busca o bicho com os três? Woodland Belower. O Evador da Selva também foi muito bacana. É claro, ele só puxava o Rear of the Wild, mas ainda assim... Ainda assim, porque passava de uma mesa vazia para dois golpes poderosíssimos. Isso é bem legal. E no sentido dos terrenos, você acabou mantendo só a Floresta e Ilha e colocou só de terreno não básico a Blighted Woodland. Sim. Ela funcionou para você? Sim, a Woodland... Cara, basicamente, ela é cinco mana e busca dois terrenos que eu põe em jogo. Isso não só corrige cor, como isso te acelera mana. Então, espetacular. E outra, como eu tinha muita coisa com a Wiccan, meus terrenos morriam. Por isso, era importante que eu tivesse... Era importante que eu tivesse formas de buscar terrenos para que não acabasse, não ficasse sem. Para não acabar, né? No fim das contas... E o seu side também, né? Ah, é verdade. Tem o seu side aqui embaixo. porque o side você colocou umas coisas que não tinham. Principalmente esses três Eldrazes aqui, grandões. A conta foi a seguinte, eu já estava sentindo que eu estava com muita criatura pequena, pensando, muita criatura pequena, mas não teria como encerrar um jogo contra um control, contra uma coisa mais parruda. Então, eu enchi o side com criaturas grandes para conseguir transformar o deck. Como por causa do Awaken, eu já tenho muita aceleração de mana, muita coisa para buscar terreno e pôr na mesa, eu ia conseguir alcançar para fazer Eldrazen. Algum deles apareceu no jogo para você? Eu tenho a impressão de ter usado o Breaker of Armies em um dos jogos. E só ele. E o resto você colocou só era instant mesmo, né? Para destruir criatura alvo, de seu artefato, armamento... Para ter respostas, ter respostas. Eu estava sentindo muita falta de respostas no deck e acabei colocando isso. Para ter forma de... Criaturas voadoras, counters, qualquer tipo de combo que aparecesse... Quando não tem nada que voe, o Vines to the Recibe, Vines... Vines to the Recluse. Realmente ajudou. É que ganhou reach e também tinha plummet, né? Afinal de contas, não tinha nada contra voadores. Então, de esta forma, se você fosse encontrar isso, você tinha alguma resposta, né? Sim. Agora, se eu fosse continuar com esse deck... Provavelmente tirar as Kioras? Não. Não, eu acho que eu mudaria. porque a Kiora funciona muito bem com criaturas que já eram humanas. É que o Biscoplo Estavano é uma merda. Você colocaria outras criaturas que já eram humanas? criaturas com habilidades de virar. e ia tirar os Awakens ou ia deixar o Awakens? Eu acho que o Awakens aqui não fica tão legal. Ao menos se você incluísse outra coisa. Sabe o que é pior? É. Eu quis brincar com o Awakens, mas não... Nessa configuração de deck não funcionou. Eu realmente acredito que dá pra fazer um G agro Winnie com a Kiora. Tem criaturas muito boas, tanto verdes quanto azuis. Tem aquele Temur 2 mana 4 barra 1. Não tá na lista. a gente não tinha nenhum deles. 2 mana 4 barra 1. Se ele for algo, ele morre. Tá. Tem o Surraki. Deus do céu, o Surraki é muita porrada. O Woodland Bellower é bem fácil de entrar na mesa. Então, eu acredito que o deck dá pra seguir a ideia. Mas aí tem que mudar algumas coisas. É, a parte do Awakens não ornou com o resto do deck. Também acho que não ornou. O Seed Guardian foi outro que me deu muita alegria. Mas eu acho ele simpático. Outra coisa também, por mais que eu... a boa forma de que você teve escolher uma estratégia de se ater a ela, o Schedule to the Winds eu achei que mandou muito bem nesse deck. Como eu tinha muita aceleração de mana, eu terminava ficando sempre com muito terreno sobrando. Então eu podia me dar o luxo de ter que dar uma terra na mão. É, isso é bom de uma certa forma. Pois é. Eu acredito que aí seria um Awakens perdido no meio do deck funciona. mas fora isso eu certamente tiraria os Eudrazes fazer um equilíbrio entre criaturas agressivas e counter. Também aquele... Outra coisa que eu usaria seria aquele... Eu não lembro o nome em português que você tem evidência X e compra três cartas sendo X o maior custo de prazer que você controla. Eu não imagino. Eu não sei. Eu senti falta de draw no deck. A minha mão acabava e eu não tinha mais o que fazer. É, porque as coisas entravam rápido, né? Pois é. Era um monte de coisa pequenininha, né? Então pra você... O maior custo aqui é cinco. Seis. Que é o do Woodland Bellower seguido pelo Whisperwood Elemental. O resto todo era tudo coisa pequenininha, né? Exato. Bem. Bom. Vamos pro meu? Vamos agora sabatinar o deck da Emília. Bem, o meu era basicamente verde, né? Com incolor, né? Pra mim, assim, acho que a maior decepção foram os Eldrazas no meu deck. Porque a gente tinha feito uma mecânica pra eu rampar bastante pra acelerar o deck. E nesse sentido colocar coisa grande. Que a grande criatura pra isso foi a Hidrojona Riff que é uma criatura com Landfall. Cara, essa Hidrojona Riff ficava grande. Como era grande! Pois é, eu já jogo bastante com Landfall e Awakened. Eu tinha um deck de Landfall, Awakened verde e branco que eu gostava muito. Que funciona muito essas mecânicas. E a Hidrojona Riff é uma carta que eu gosto muito. A gente já tinha quatro delas no deck. E pra mim, todos os Eldrazas e coisas que geravam as criaturas que geravam Mana de Waste elas até entraram essas criaturinhas de Waste mas elas não me ajudavam a acelerar pra eu chegar nos Eldrazas. o único Eldrazas que eu acabei baixando foi o Breaker of Arms que foi quando eu fiz o meu oponente suar, né? Acho que foi na terceira rodada. Segura, eu lembro disso lá, filmando isso. É, agora eu não lembro de coisa. Mas o Breaker of Arms ele ajudou bastante a ajudar a limpar a mesa da pessoa. Então foi um jogo um pouco mais acirrado. Mas vem cá, você não conseguiu baixar o Eldrazas ou você não comprou o Eldrazas? Cara, alguns eu comprei. Por exemplo, chegou a entrar o Endless One na minha mão mas ele não jogou tão bem. Também não sei se só tinha um no deck. É. Eu manteria, eu acho que eu iria pra um Monogreen nesse deck porque eu senti que ele tava muito lento contra os decks que eu joguei. Sabe a coisa do metagame? Eu joguei contra muito deck com vermelho que era muito agressivo rapidamente. Então nesse sentido meu deck não aguentou. Como a gente sai de olho no dia mesmo, uma das cartas que eu colocaria no deck era o Retreat do Kazandu. que é uma carta que ajuda a segurar muito o game pra conseguir baixar coisa maior. E eu sei que tem outras criaturas verdes com o Landfall que funcionariam melhor. É, o Jardy Offshoot imagino que deve ter... Ele me segurou no meu primeiro... na primeira rodada, no segundo jogo da primeira rodada ele me fez morrer com um pouco mais de dignidade. Porque, nossa, o primeiro foi... morreu. Não fiz nada. Aí no segundo o Jardy Offshoot chegou e aí ele me deu uma seguradinha na vida. Deu pra ver um pouco mais o deck da outra pessoa. E, cara, fora aí, eu acho que, não sei se tem uma coisa de opção pessoal, mas acho que eu manteria em coisas de Landfall porque eu ganharia os triggers do Landfall enquanto eu tô baixando essas manas. É que eu não sei se tem muito Landfall muito melhor do que você tá usando no T2. Cara, tem muita coisa verde. Mas aqueles balotes que ganham mais 2, mais 2, mais 4, mais 3, mais 3, não ajudam. Não, mas não são os balotes. Tem muita criatura verde com Landfall que me dão outras coisas. Ou eu podia fazer um splash de outra cor, inclusive, por exemplo, pro branco ou pro vermelho. O vermelho tem umas criaturas muito boas e rápidas. Então são criaturas que entram com Haste, que entram com outras coisas e também tem triggers do Landfall. Também não sei se seria essa a mecânica do deck. Mas assim, ele foi um deck bem agressivo quando ele aconteceu. Eu, ao contrário de você, usei muitos terrenos não básicos. Então o Blighted Woodland jogou muito bem pra mim. O Mage Ring Network eu cheguei a baixar, mas ele não ganhou muita coisa pra mim porque eu joguei contra decks muito rápidos. Então acabou não rolando. A grande brilhância de um Mage Ring Network ele é um remake, por assim dizer, de um ciclo de Storage Legends que fizeram em Time Spiral. O grande não é o seguinte, se em um momento do jogo ele te der três manas, ele te cata a puta pra frente. Não, eu também acho. Então não é coisa de querer ficar juntando porque é uma vez. Não é pra ter, tipo, duzentas manas. Mas assim, eu morria muito rápida pra ele fazer qualquer impacto no jogo. Então não funcionou muito bem. E a gente tinha usado o Rogue's Passage pra tentar fazer a criatura não pode ser bloqueada. Eu acho que ele teria funcionado se tivesse mais do que um no deck. Então de repente colocar, a própria Hidra já na Riff mesmo, que é um bichão grande ou inclusive o Breaker of Arms quando ele entrou. Avalia esta opinião. Avalia esta frase. Eu acho que o problema do seu deck é consistência. O que você pensa disso? Porque o que jogou é o que você tinha quatro cópias. O que não jogou é o que você tinha um ou dois quebradinhos. Pode ser também. Então eu acho que se você tivesse conseguido seguir essa ideia mais completado com o playset do... Sim. Porque o Jard of Shoots tinha quatro. Mas, por exemplo, o Leaf Guild ele só tinha um jogou. Mas também, assim, foi num momento específico, né? O Land Water and Path também jogou porque me ajudava a... Edraw. Edraw e também o Scry dele, né? Pra eu escolher o que que vinha. Sim. Então isso pra mim foi muito bom. Mas fora isso, assim, eu acho que, tipo, o Guardião de Geometrias tinha quatro dele, mas eu acho que é uma carta que eu tiraria. Eu acho que por quatro manas pra ele me dar um bichinho... Ou seja, vigilância e me dar uma mana incolor, eu acho que ele não vale tanto a pena nesse deck. Eu acho que eu teria investido em outras coisas. Lembra que a gente tinha ficado em dúvida entre colocar ele ou o artesão de Kozilek? Que era cinco mana, quatro quatro e faz mana também? Eu acho que, de repente, o artesão de Kozilek poderia ter tornado melhor. Eu acho que esse deck teria sido um pouco mais rápido, assim. A gente colocou no side, a gente conseguiu achar uns removals, né? A gente colocou alguns removals em color, que era o Spatial Contortion, o Warping Whale e o Scour from Existence. O Scour from Existence eu nem cheguei a usar e ele custa sete, mas... É, o Scour from Existence foi raspado do tacho porque eram as casas que a gente tinha. O que que tem aqui? É o que tava ali, é, vamos lá, achar alguma coisa aí, amigo. A gente levou, né? Mas eu achei que o Spatial Contortion e o Warping Whale teriam sido legais ter um pouco mais deles no deck. Cara, o Warping Whale, eu tô vendo essa casa jogar muito em outros formatos, cara, até no LEGO esse negócio tá jogando. É, eu joguei no dia anterior, no Game Day, com um deck também de brincadeira, né? Que a gente, eu e uns amigos lá do Spell, a gente resolveu fazer um deck pra mim completamente incolor e aí eles só completaram os sete de umas cartas que eu não tinha e ele era completamente incolor, né? Então ele tinha bastante do Spatial Contortion e do Warping Whale e essas duas cartas jogaram muito pra mim. E como elas removem coisas pequenas, isso eu acho que poderia ter me segurado bastante contra... É, te dar tempo no começo do jogo. É, o tempo contra os decks vermelhos, os decks muito rápidos. É, já, é... O Vines of the Recluse, Unnatural Aggression, inclusive o Titan's Presence eles não... não... não ornaram. Titan's Presence é bem, bem marromena, né? Eu acho que a gente colocou ele pra encher um buraco. É, não, tinha... Eu lembro disso, a gente colocou ele pra completar 15 cartas. É, e aí a carta que só tem um que eu retive o Kazandu eu teria colocado 4. Não sei se tem a repetir no site, mas de repente algumas no deck principal e algumas no site. Tem três, quem sabe. É, umas duas ali, duas ali, dependendo do tipo de jogo. porque eu acho que quanto uma pessoa que jogasse um pouco mais devagar eu poderia colocar mais dela no deck porque ela me seguraria pra fazer outras coisas. Mas eu acho que num todo é... acho que de repente colocar mais coisas disso... Colocar mais cópias do que já tem no deck. É, é, mais cópias porque o Exposive Vegetation e o Nessas Repilgrimant que tinha bastante funcionou pra ele. Cara, olha só. Isso bota uma lição aí pra pessoa que tá começando a montar deck e fala... Ah, mas qual a graça? Você coloca 4 de cada carta e fica a mesma coisa sempre. Não, cara. Você coloca 4 de cada carta elas vêm, elas aparecem, elas jogam. É importante ter consistência. Não, inclusive assim, lembra que nós somos jogadores prioritariamente de Commander, né? E no Commander só pode ter uma carta de cada. Sim, aí muda completamente. É, só que mesmo assim você busca às vezes mais de uma carta que possam ser diferentes mas que tenham coisas parecidas. O lance é que no Commander você tá jogando com 1 de cada carta só que seu oponente também. É. Se no T2 no Modern o que quer que seja você coloca 3 de uma 3 de outra 2 da outra mais 2 dessas que eu gostei e bota uma unzinha só dessa aqui que é mais ou menos o seu oponente, cara ele continuou com 4 de cada. Continuou com 4 de cada. Ele vai comprar o que ele precisa e ele vai te atropelar. Sim, mas mesmo assim a ideia é que você tem uma certa consistência num grupo de cartas que elas vão te entregar alguma coisa seja no Commander seja em qualquer outro formato. Então pra você ter uma mecânica consistente foi a coisa do Awakening que ficou meio lá como uma coisa perdida sobrando. Então eu acho que nesse caso eu acho que realmente faltou isso porque os meus ramps funcionaram bem. E agora a gente vai chegar pra 4 de quantos meus ramps funcionaram bem, né? É. Então. No último jogo eu peguei um oponente particularmente irritante com um deck que rodou assim lindamente acelerou mano fez uns cravenhão desse tamanho fez uma hidra duas vezes que hidra! Foi uma hidrinha depois uma hidrona, né? Você viu, Emília? Eu acho que eu tava lá se pá assim do outro lado da mesa. É. Pois é. Como determina Murphy você pega dois amigos de lojas distantes e bota eles pra jogar no mesmo lugar você vai cair uma rodada com o seu amigo. Sim. Vai ser sempre do jeito. É assim que funciona. Então foram 4 rodadas e na final a gente teve a sorte de cair um contra o outro então a gente pôde testar um deck contra o outro. E nesse caso quem ganhou foi ele. rapaz eu acho que eu não apanhei desde aquela vez que eu coloquei só de metálico na privada do meu pai. Mas eu acho assim nesse caso eu acho que assim dois decks que estavam vamos dizer no mesmo nível porque lembrando que a gente falou que cada um dos decks iam ter no máximo 100 dólares de valor. Então a gente resolveu reorçar os decks depois da Pro Tour. E o deck do Elba saiu 44.75 dólares no Star City e o meu deck saiu 67 e 18. Tá vendo? O deck cara é o que ganha. Medio que é pay to win. Porra você tinha 4 Twins Walker não reclama. 4 é verdade. É uma criatura que vira lá lá lá. Mas assim acho que de uma certa forma é assim a gente jogando contra decks que são muito mais poderosos assim não necessariamente no valor mas decks que já são testados há muito tempo que já conhecem o metagame a gente não segurou tão bem. Mas um contra o outro foi um jogo interessante eu achei. Eu vou discordar de você porque eu diria que eu segurei muito mais os decks com as estratégias já conhecidas e já esperadas do que o seu. Juro é? Juro. Para pegar como exemplo eu lembro que eu peguei um S porque eu fiquei até besta ou com bem assim eu segurei. Vários jogos eu perdi os jogos perdi vários jogos mas ao mesmo tempo exatamente foi uma coisa que eu mutei o seu deck passou por cima de mim que eu não vi nem que cor era. Mas eu acho que também tem o seguinte o meu não vi nem que cor era fala nada mas assim uma coisa que eu acho que é verdade eu queria ter jogado contra alguém que jogasse com control porque eu só joguei com decks muito agressivos então o meu deck que era agro não era agressivo o suficiente para segurar os outros agros ou rápido o suficiente então se eu tivesse jogado contra um deck de outras mecânicas de repente ele poderia ter se saído melhor nesse sentido porque eu queria ter jogado contra alguém com azul um Esper por exemplo por exemplo um Esper eu não joguei contra um Esper então eu acho que nesse sentido é interessante ver o meu foi basicamente dois decks com vermelho assim muito forte e um de três cores que era que era aquela coisa assim tipo porrada na cara então assim desse jeito eu acho que a gente acabou foi até interessante porque eu tive a chance de jogar contra um azul numa certa forma contra você bem bom mesmo esse azul né é assim vamos lá uma coisa que é menos agressiva logo de cara então eu tive tempo de fazer o meu deck rodar sabe o que eu acabei de perceber? que a gente não lhe gostei para atores ah mas a música tá boa ok desculpa galera culpa dela acompanha minha bota onde eu quiser você que é o senhor da produção vem vamos lá então gente acho que é basicamente isso né basicamente isso espero que tenham gostado dessa trilogia de vídeos apesar dos atrasos ei era meu aniversário da semana do meu aniversário estava difícil editar tudo desculpa gente você tem aniversário todo ano Emília para de não querer fazer que é uma coisa rara e especial mim 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 espero que vocês tenham gostado da gente comentem se vocês querem que a gente faça mais palhaçadas desse tipo deem um like se curtiu o vídeo deem um dislike se não curtiu o vídeo explique porque não gostou fale o que você quer e é nóis até a próxima tchau tchau